Oi, gente! Mais um vídeo de comprinhas que eu não resisti, vou fazer pra vocês, gente, porque dessa vez eu tenho certeza que eu arrasei, eu dei o nome. Tudo que eu errei nas últimas comprinhas da Zara que eu me empolguei, que era promoção e tudo, assim, agora vocês vão ver que eu arrasei, vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de itens, bem assim com a vibe carnaval. Já estamos, né, durante o carnaval, mas eu ainda vou viajar pra comemorar carnaval na outra semana, porque eu vou pro Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, então eu tô pensando em usar algumas coisas que estão aqui dentro. Vamos abrir juntos? Tchan, 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 tchan! Deixa eu mostrar... O que é que eu vou mostrar por último? Porque isso aqui é um item muito maravilhoso. Deixa eu começar mostrando a sandália que eu pedi pra usar no Desfile das Campeãs, que eu achei ela tão linda. Eu não tenho nenhuma sandália ainda nesse estilo. Olha isso, gente! Ela tem um salto diferente, apesar de ser a sandália de salto grosso, é um salto mais sofisticado, mais delicado, com tiras mais delicadas aqui na frente, e ela tem uma plataforma. Então vai me deixar mais alta e confortável. Fala se não é a cara pra usar no carnaval. Não, eu vi na modelo, achei tão linda. E geralmente, né, as fotos da Zara são muito diferentonas. Se na modelo já tava linda, eu falei, quando chegar eu vou amar. E agora eu tô me pedindo um shortinho de alfaitaria branco. Eu não tinha nenhum shortinho de alfaitaria branco. Eu tô muito nessa vibe de shortinho de alfaitaria. Tava experimentando isso, porque geralmente eu peço dois tamanhos. Então eu pedi um 38 e um 40, porque eu nunca sei qual que vai ficar melhor a modelagem. Olha o tanto que ele veste bem. Olha isso! Ele é maravilhoso! Achei ele tão chiquezinho! E pedi também outra bermudinha jeans. Eu não tinha nenhuma dessas, mas compridinha, ó. Uma bermuda comprida, tá vendo? E eu achei a lavagem do jeans tão chique. Eu também pedi a 38 e a 40. A 40 ficou melhor, porque a 38 ficou muito justinha. Eu gosto mais larguinha nas pernas. Então eu amei. O bom é que você pede dois tamanhos assim. Eu sempre peço dois tamanhos de cada, com medo de acabar no site. E porque eu não sei exatamente como vai ficar a modelagem no meu corpo. Então pra garantir, eu já peço dois. De agora que eu vi que eu tô sem brinco. Tô gravando. Olha que assim, eu tô bem aqui no mood. Confira o meu closet. Eu mesma gravando sozinha, porque eu precisava dividir com vocês, que as companhias acabaram de chegar. Inclusive, um brinco que eu pedi. Olha este brinco. Achei ele tão diferente assim. Fez tudo que eu tenho. Eu achei lindo que ele tenha esse transparente com os detalhes. Vou até colocar na orelha, já que eu tô sem brinco. Pra vocês verem. Deixa eu ver se esse lado tá acertado. Acho que esse lado é aqui. Ó. Vou ficar com ele durante o vídeo, né? Porque a pessoa aparece aqui sem brinco. Com a... De... O cabelo bem bagunçado. Não mexi nem arrumei o cabelo, gente, hoje. Ó. Passei só um filtro solar e usei essa maquiagem básica. Mas com esse brinco eu não preciso de mais nada. Olha ele... Olha aqui, gente. Olha ele de pertinho. Fala se não é lindo. Esse aqui com uma regatinha branca não precisa de mais nada. Outro short que eu pedi, mas esse aqui eu não gostei não, gente. Ele é muito curto. Eu achei, assim, maravilhoso, mas ele é muito curto. Vai ficar mostrando a polpa do bumbum. Eu não consigo me imaginar nunca com um shortinho curto assim. Se eu não tivesse muito bumbum e as pernas bem fininhas, assim, eu usaria. Mas eu tenho perna grossa e muito bumbum. Então fica muito, sabe, muito extravagante pra mim. Não fica elegante. Ele tem um... Um strass, furta cor. Acho que não dá pra ver o vídeo. Ele é muito bonito. Só tinha que ser mais comprido, né, Zara? Agora eu vou mostrar a cereja do bolo. Que foi esse top que eu comprei. Eu achei ele, assim, bem, assim, sofisticado. Eu achei ele com cara de top chique, sabe? Olha isso. Agora justifica o valor que eu paguei nele, porque ele é bem carinho, gente. Mas olha isso. Ele tem todo... Ele é todo trabalhado com strass, tá vendo? E tem essa... Eu não sei se você fala lantejoula, você fala... Não é um metal, gente. Não é aquelas bolinhas espelhadas. Acho que é uma lantejoula. Com diferentes cores, olha, espelhada. Então, ela tem verde, tem rosa. E quando você mexe na luz, ela fica laranja. Eu achei bem, bem bonita. Eu até coloquei no corpo. Vou aqui pra vocês um vídeo que eu mandei até pro Jeff, meu stylist, pra ele ver. Falei, Jeff, eu arrasei na compra. Cara, é engraçado que quando a gente tem um stylist amigo, como o Jeff, são duas cabeças pensando. Lailô, por que você trabalha com moda e tem um stylist? Gente, é pra sair fora da caixinha, assim. Às vezes, pra uma pessoa dar uma opinião. E ele é como um amigo mesmo, me dá conselhos. Muitas vezes, quando eu vou fazer compra, sei lá, de um item de luxo, alguma coisa, eu mando, Jeff, o que você acha? Ele super cura a sua cara. No dia a dia, sou eu que monto meus looks, né? O Jeff me ajuda, por exemplo, numa ocasião especial. Ah, um baile da Vogue. Pra gente pesquisar junto, trazer uma referência pra uma semana de moda, aqui pro carnaval. Eu tava fazendo as comprinhas, falei, Jeff, o que você acha desse top? E vale a pena pedir pra gente ver pessoalmente. Porque tem umas coisas que a gente pede que fica uma carinha, assim, meio... Meio xoxa, né, gente? Lógico que eu não vou colocar esse top com esse brinco, né? Mas só pra vocês verem. Eu tinha colocado ele no corpo já com o shortinho branco. Vou deixar umas imagens pra vocês verem. Só que eu tenho que mandar fazer um topzinho pra colocar por baixo, às vezes de tulezinho, pra eu ficar mais confortável. Mas ele é lindo. Muito brilhoso. Achei, assim, que valeu o investimento. E é aquela peça diferente pra gente ter quando surge uma festa, alguma coisa. Olha o movimento dele! Ele ainda faz barulhinho, ó. Bem... Olha, semana que vem é meu aniversário. Eu poderia colocar pra fazer meu ensaio de aniversário. Eu poderia, se eu fosse comemorar em uma festa, assim, que eu não vou fazer festa esse ano. Vai estar todo mundo com meus amigos viajando. Vai lá bem na quarta-feira de cinza do seu canal. Eu vou deixar essa roupa pra eu usar, sabe onde? No Rio de Janeiro mesmo. Agora, olha essa sandália, gente. Olha essa sandália. Olha o salto de concha. Olha a frente dela, quadrada, metalizada. Eu achei metalizada tão chique. Não, e vai ficar bom com um top e com um shortinho de afataria branco. Acho que dá pra usar tudo junto. Porque eu não gosto, por exemplo, de short com uma sandália autona assim, sabe? Mas assim, com salto fashionista, acho que super rola. Deixa ela bem bonita. Tem cara de sandália cara, sabe? Agora um top. Quer dizer, cadê? Ah, um top que eu comprei, eu acho que eu não achei muito sofisticado, foi esse aqui. Achei muito biquíni. Vou colocar aqui a imagem dele pra vocês. Eu tava mandando pro Jeff. Jeff, acho que esse aqui eu não acertei não na compra. Ai, olha isso. Eu achei meio torto, assim, essa parte de cima do biquíni. Eu achei lindo quando eu abri, mas quando eu coloquei no corpo, isso aqui não ficou bom. Vocês vão ver aí no corpo, porque não tá essas coisas, não. Não, eu adoro fazer essas minhas compras, pesquisas, né? Não, aí eu, quando eu termino, eu falo, Jeff, se prepara que eu fiz uns achados na Zara. Porque quando eu arraso, eu arraso mesmo, vocês sabem, né? Que eu faço muitos bons achados na Zara. Aí naquele dia que eu fiz um monte de compra errada, nem mandei pra ele, que eu tava numa... Eu tava na bad vibe quando comprei aquelas coisas. Agora isso aqui pra finalizar minhas comprinhas. Olha essa clutch. É uma vibe aquazura. Quando eu fui no... É, no Milão. Foi no Milão, não. Foi em Paris. Na semana de mora de Paris, ano passado, eles estavam lançando uma bolsinha bem nesse estilo. Olha, de acrílico. Com strass. Fala assim, ela é maravilhosa. E, ó, dá até pra me usar no carnaval também. Ela vem com a alcinha pra você usar tiracolo. Você pode usar ela sem nada, assim, ó. Só deixar o celular... Minha capinha do celular é metalizada, eu deixo ela aqui. Colocar um gloss bonito dentro, você não precisa usar nem a carteirinha. Mas ela vem a carteirinha, se você quiser colocar os seus itens e não ficar aparente, né? Mas ela dá um ótimo detalhe, assim, de styling pros looks. Amei? E aí? O que vocês acham das minhas comprinhas? Arrasei ou não arrasei? Peças básicas, como esse shortinho, que eu vou usar muito. Esse aqui, então, gente, vai combinar com tudo. Com tudo. Eu coloquei hoje com um topinho, mas vai ficar lindo. Imagina com o meu top da Celine, listrado, com aquela vibe navy. E eu sempre quis um shortinho de afetaria, assim, soltinho, branco, básico. Ele sempre fez falta na hora de montar as minhas malas de verão. Gostaram? Deixa aqui um like, se você gostou. Compartilha esse vídeo com essas amigas que adoram ver comprinhas. E me deixa aqui nos comentários qual foi a peça que vocês acham que eu mais arrasei. E qual que eu não arrasei? Gente, vocês estão vendo isso aqui? Sabe o que é isso? Isso aqui foi lembranças do baile da Vogue. O top, ele assou o meu colo. Mas tá bom, né, gente? Vale a pena. O look estava lindo. Beijo, gente. Se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E um bom carnaval pra vocês. Quem aí tá se sapocando? Eu vou sapocar a semana que vem. Aguardem.